Terminam hoje as inscrições para os cursos técnicos de nível médio e superior de bacharelado em tecnologia e licenciatura do Instituto Federal Fluminense, o IFE. São diversas vagas para diferentes áreas de atuação. A repórter Letícia Nunes tem mais informações. É isso mesmo, Andressa. São quase 4 mil vagas para cursos superiores e também cursos técnicos. Você ainda que não se inscreveu tem até o final de hoje para poder fazer essa inscrição. Eu estou aqui com a Ana Mery, que vai dar mais detalhes para a gente. Ana, conta para a gente quais são as vagas, o que é preciso fazer para se inscrever e também dar tempo, porque termina mais tarde. Isso. As inscrições vão até hoje, às 20 horas. E para se inscrever, ele tem que entrar no portal www.inscrições.edu.br As inscrições vão até 8 horas da noite pelo sistema. Mas nós temos também inscrições que são presenciais e aí o horário depende do campus que o candidato concorre. Nós temos cursos e as inscrições acontecendo tanto em Itaperuna, Cabo Frio, Campos dos Goitacazes, Macaé, Santo Antônio de Padoa, Maricá. Temos ainda os cursos Proeja, que não terminam as inscrições hoje. As inscrições do Proeja vão até dia 19 de novembro. Então, ainda há tempo para fazer as inscrições Proeja, que podem ser tanto presenciais como pelo portal de inscrições também. O IFE está dando muitas oportunidades para o pessoal que quer fazer um curso técnico, um curso de bacharelado, de licenciatura, e são espalhados no estado inteiro, praticamente. Nós temos aí todo o norte, o noroeste fluminense, nós temos o curso do Instituto Federal Fluminense, nós temos aí cursos novos de licenciatura, teatro, educação física, cursos de técnicos variados, como em cozinha, em enfermagem. Então, é uma oportunidade para as pessoas fazerem inscrição. São, como você disse, mais de 4 mil vagas, né? Então, é oportunidade para que eles estejam. Uma outra coisa, falando da taxa de inscrição, nós temos a taxa de inscrição de 15 reais para os cursos técnicos e de 50 reais para o vestibular. Lembrando que o curso Proeja, ele é inscrição gratuita. Ana, muito obrigada pela sua participação e lembrando que todos esses cursos, essas vagas, são para o ano de 2016, então ainda dá tempo, você que está planejando, mas já pode fazer inscrição hoje, porque termina daqui a pouco, às 20 horas. Andressa, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada.